A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, se você realmente quer, tem aquele sonho, então persista, porque a gente não pode desistir daquilo que a gente tem em mente, aquele sonho. Então a gente não pode desistir, sempre persistir. Música E eu sempre fui apaixonado pela área da saúde. Então eu me inscrevi e tudo, deu certo e aí estou aqui até hoje. Estou realizando um sonho. Desde o primeiro dia do curso eu estou amando tudo que a faculdade, que tudo me oferece. E eu estou achando uma... é uma área que vai me abrir muitas portas. E é uma área muito ampla, uma área que eu gosto bastante. E o cuidar do próximo, eu estou apaixonado por isso. Música A gente estudar junto para as provas, a gente se auxilia muito. Praticamente irmãos, né? Tem as horas que a gente se alfineta, mas a gente, na maior parte do tempo, a gente se ama. E é isso que eu acho que é importante na trajetória da faculdade. Música Música